Mais um estabelecimento comercial foi assaltado no centro de Treze Lagoas. Dessa vez, o suspeito anunciou o assalto e levou alguns pertences da loja. Ô rapaz, você aqui também, é? Você também faz parte aqui também? Henrique Neto, repórter policial, tem as informações. Também, prazer. Pois é, meu amigo Israel. Hoje tá tudo diferente por aqui, mas um abraço aí pro Rodrigo e que se recupere bem rápido, né? A gente tá esperando por aqui, mas é um prazer trabalhar com você, Israel, também aqui no Pulseira. Pois é, meu amigo. E um ladrão-trapalhão aprontou uma lambança no centro comercial de Treze Lagoas no início da tarde de ontem. Eu fui lá no comércio, onde o ladrão praticou furto. Vamos saber os detalhes com o próprio comerciante. No início da tarde da última quarta-feira, aconteceu um roubo na área comercial de Treze Lagoas. O comércio do senhor Suede foi alvo de ladrão que tentou levar aqui alguns objetos da vitrine. Como é que foi a ação do ladrão? Bom, na realidade, eu só sei porque eu estava no horário de almoço, o bandido esperou que a gente tivesse pouca gente na loja, só três funcionários. E pelo relato dos meus funcionários, do meu filho, ele viu que a minha funcionária estava na frente, a outra no fundo, e o meu filho também no laboratório. E ele entrou com o revólver e ameaçou a minha funcionária para que ela abrisse a vitrine. Ela não abriu, ele mesmo abriu, juntou ali um punhado de relógios, saiu correndo, caíram o relógio no chão. Minha funcionária correu atrás dele e pediu por socorro e conseguiu reabrir três relógios. Mas foi, assim, uma coisa muito rápida, né? Esse bandido também não estava psicologicamente preparado, porque notaram que ele estava muito nervoso, né? Enfim, mas o prejuízo foi significativo. Então, eu fico triste, porque, infelizmente, os bandidos ainda estão circulando livremente nas nossas ruas do centro da cidade. Mas não é aconselhável o que a funcionária fez? Bom, eu acho que não. Eu até critiquei, né? Que ela poderia ter sido alvejada, que ela poderia ter dado um tiro nela, alguma coisa assim, né? Porque ele estava armado, né? Então, não é aconselhável, realmente. Mas, na hora, a gente não sabe o que faz. Mas o senhor atribui essa ousadia dos bandidos à fraca ação do próprio judiciário com relação a essas pessoas soltas às ruas? É impunidade, né? O camarada tem 5, 10, 20, 30 passagens pela polícia. Ele sabe que ele vai roubar. Ele vai passar pela audiência de custódia. Muito provavelmente ele vai ser solto novamente. Ou vai ficar muito pouco tempo preso. Então, ele pode, vai roubar de novo, porque daqui a um dia ele está solto novamente. Então, é um trabalho ineficaz. É uma briga do gato contra o rato, né? Corre, pega, solta, corre, pega, solta. É muito complicado tudo isso. É muito triste para nós, cidadãos, né? Ver que, lamentavelmente, nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Como é que aconteceu o fato? Ah, ele ia passando, né? Aí ele entrou, estava sentado na minha escribania. Aí eu peguei, levantei para atender ele. Ele pegou e tirou o revólver e falou para mim que era um assalto. Aí eu peguei e sentei, né? Falei, calma moça, é brincadeira, né? Aí ele pegou e falou para mim assim, eu quero dinheiro, eu quero joia. Falei, moço, não tem nada, não tem dinheiro, né? Eu distorcendo, né? Que não tinha nada para ele não entrar para dentro, né? Da loja, assim, para o escritório, né? Aí ele pegou e falou assim, eu quero o relógio, abre a vitrine, né? Eu falei assim, eu não vou abrir. Aí ele saiu correndo, foi abrindo, pegando os relógios. Aí saiu correndo, eu vim acompanhando ele, né? Aí quando ele saiu para fora, eu fui atrás dele, correndo atrás dele. Você não teve medo do revólver? Ah, medo a gente tem, mas a gente trabalha, né? Assim, não quer perder nada, né? Uma que eu não sei se eu agi certo, se eu agi errado, mas na hora veio um nervoso, né? E eu corri atrás dele. Você percebeu que ele estava com medo? Ah, medo ele não estava, ele estava apavorado. Ele queria, era dinheiro, e o que ele achou mais fácil, ele pegou. Depois que você conseguiu pegar das mãos dele os três relógios, aí ele correu? Na verdade, eu não peguei da mão dele. Ele saiu correndo, né? E caiu. Aí eu peguei, mas eu fui atrás dele. Eu não consegui copiar a placa da moto, né? Que tinha um moço esperando ele aqui próximo, né? Numa bis. Aí, foi, né? Você faria isso de novo? Ah, não sei. Mas depende, né? A gente não sabe o que passa na cabeça da gente no momento. Depende da ocasião, mas é aconselhável não fazer, né? Ela foi muito corajosa, destemida, e o indivíduo acabou fugindo com outro compasso, é que eu esperava, e a polícia já está procurando e certamente vai encontrar esses malfeitores aí. Certo, Israel, volto com você dos estudos.